Meus amigos, o assunto que eu tenho para tratar com vocês neste conteúdo aqui é muito sério, é muito delicado. Eu vou falar do filho do Robinho e eu gostaria muito que vocês entendessem o que eu vou dizer agora. O Robson de Souza, ele está pagando o que ele fez para a sociedade, ele está cumprindo pena por um crime que ele cometeu. Esse é o Robson de Souza. O Robinho não tem como apagar a história dele dentro do Santos. E hoje surge na categoria sub-17 do Santos mais uma geração vinda do Robinho, que é o Juninho, é o filho do Robinho. Eu peço encarecidamente para vocês que entendam o que eu vou falar. Ele é um menino, uma criança, que quando tudo aquilo que aconteceu com o Robson de Souza, que ele foi condenado na Itália, cumprido aqui no Brasil a pena, eu não posso falar a palavra coletivo, ele só tinha 8 anos de idade. Ele nem sabia o que estava acontecendo. E hoje esse moleque precisa da força do torcedor do Santos. Porque vamos tratá-lo como Juninho. Juninho. Ele é filho do Robinho. Robinho revelado no Santos, da pedalada e tudo mais. O Robson de Souza é uma coisa. Está combinado? Vamos falar com muito respeito aqui no comentário. Se você for contrário ao que eu estou falando, a essa divisão de situações que eu vou fazer aqui, não tem problema, cara. Você pode comentar, mas com muito respeito. Mas eu quero falar sobre o Juninho, filho do Robinho, que está simplesmente surgindo como uma grande joia na base do Santos. E eu vou te contar a história dele. Não é uma história legal. Ele perdeu muito tempo na base do Santos. Mas ele está lá hoje. Já adianto para vocês que ele está lá pelo talento dele. Se ele está lá hoje no Santos, não é porque é filho do Robinho. É porque ele tem talento e observaram o talento que ele está começando a mostrar agora. E ele perdeu um tempo importante por causa de problemas familiares dentro da formação de jogador dele no Santos. Mas eu vou te contar tudo isso. Já peço para que você se inscreva no canal e ative as notificações se não for inscrito. É importante para ficar sempre informado. Compartilha com seus amigos. Deixe o like. Faz um comentário com muita consciência, cara. Separe as coisas. Nós vamos falar agora de um menino. Que no episódio, repito, tinha oito anos. Um menino. Imagine a cabeça desse moleque. Como é? Ele ainda tem tempo. Ainda tem talento. Ainda tem equilíbrio. Para mostrar que é um baita jogador. Tá bom? Ó, contra o São Paulo. Pelo Paulista Clássico contra o São Paulo na Vila. Dá uma olhada no que o Juninho, filho do Robinho, fez. Dá uma olhada aí. Eu não posso deixar de falar para vocês do superfan.com.br. Cara, a camisa do Charlie Brown Jr., rapaziada. Eu mostrei para vocês. Eu recebi. Muita gente comprou. Já encomenda. Está chegando uma nova leva lá com o Israel. Superfan.com.br. Está aqui em cima. Você faz o seguinte. Usa o cupom em SolaSans. Tudo minúsculo. Sem acento. Já reserva a tua. Porque tem um descontão usando o cupom. Não é publicidade. Tá? Não é publicidade. Isso é um presente para quem é inscrito aqui do canal. Para quem é membro do canal. Esse cupom é só para quem é inscrito e para quem é membro. Não adianta você que não é inscrito tentar comprar quem não vai conseguir. É um presente. Não é publicidade. Superfan.com.br. Está aqui em cima, rapaziada. Aproveita. Tem a camisa do Charlie Brown Jr. Tem a camisa. Lembra de 2012? Aquela azul turquesa que o Neymar arrebentava com ela? Tem essa camisa também. Dá uma olhada no site lá. Superfan.com.br. Usa o cupom em SolaSantos. Tudo junto. Minúsculo. Sem acento. E estamos juntos. Isso não é qualquer um que faz. E essa é apenas uma das jogadas que eu separei aqui. Porque tem outras milhares de jogadas. Mas a trajetória desse moleque, ela teve um período que ela foi interrompida. E isso prejudica ele. Ele demorou para maturar. Está demorando para maturar. Se eu tenho uma ideia, dia 17 de dezembro ele completa 18 anos. Ou seja, ano que vem ele tem que ser sub-20. Ele é um moleque, um menino de 17 anos, num corpo de 15. Porque perdeu um tempo, por causa de problemas familiares, de trabalhar a base. De trabalhar o que esse moleque sabe fazer, que é jogar bola. Ele é um talento nato, o Juninho. Nato. O Helder Campos, que eu tenho uma grande admiração. E entendo que é o melhor técnico que a base do Santos tem hoje. Disparado. E num futuro não tão distante, vai começar a dirigir clubes profissionais. Porque é um profundo estudioso no futebol. É um cara que conhece demais. Ele está ajudando muito o Juninho nessa maturação dele. No Campeonato Brasileiro, que o Santos foi eliminado para o Fluminense. Até perdeu na Vila 2x1. E eu até fiz um vídeo, lá no História Santos Debate, falando que é uma geração que eu admiro bastante. Que não é para baixar a cabeça. O Helder colocava pouco o Juninho. Quase não colocava. No Campeonato Paulista, o filho do Robinho tem muito mais oportunidades. Faz parte do processo de maturação. Ele vai para o Sub-20, ainda, repito, com a formação de um jogador de futebol incompleta. Eu conheço muito bem o avô do Juninho Ronaldo. Eu sei que está dando muito apoio. Eu sei que o Santos presta uma assistência psicológica para esse menino muito grande. Eu sei que o Helder conversa muito com esse moleque. Que o Santos tem uma equipe de profissionais maravilhosa na base. Que consegue deixar esse moleque equilibrado, focando só no futebol. E eu não tenho dúvida de afirmar para vocês que o Juninho, filho do Robinho, vai ser um baita jogador de futebol. É um moleque que o torcedor do Santos tem que ter olhos atentos. Ele está na mesma categoria que o Matheus Xavier, baita jogador. Ele está na mesma categoria que o Luca Meirelles, que o Padula. Que são jogadores excepcionais. Uma safra maravilhosa do 17. E daqui a pouco o Nádio só está vindo para o 17. Ele que é do 15, meia, também é. Esse é o melhor de todos. Mas a gente tem que tratar muito bem o Juninho. A gente tem que observar ele tecnicamente. Que cobranças que não tenham a ver com futebol não sejam feitas, esse moleque. A comparação com o pai jogando bola vai ser inevitável. Mas ele dá repentes de Robinho em campo. Ele ainda não tem a velocidade que o Robinho tinha. Ele não tem ainda a mudança de direção com mais frequência que o Robinho tinha. Mas ele está adquirindo isso. Ele é um moleque que, bem trabalhado como está sendo, vai para o sub-20, vai ganhar mais casca. E logo, logo está no profissional. Junto com o Matheus Xavier, com o Luca Meirelles. Se a gente tiver um técnico diferente do Carilli. Um técnico que entenda a importância da base. De sempre ganhar dinamismo, casca, experiência, trabalhando com o profissional. Eu sou um fanzaço do futebol do Juninho. Eu acho que ele joga pela esquerda com uma facilidade. O gol que eu mostrei para vocês aí, que ele não fez. Se ele não tivesse perdido o tempo que ele perdeu por problemas extra-campo, familiares. Se ele tivesse uma formação mais completa. Ele metia no canto direito baixo do goleiro. Como o pai fazia. Você vê que ele deu o come no zagueiro de São Paulo. Que é um brutamonte. Ele foi pedindo bola, deu o come no zagueiro de São Paulo. E bateu. Ele tentou o ângulo esquerdo do goleiro. Tinha um jogador de São Paulo ali. Se ele é um pouco mais maturado. Ele mexe no canto baixo direito. Ele podia escolher. Mas eu entendo. Eu entendo todo esse processo que o Juninho vai passar. O que eu quero colocar para vocês aqui. É que é preciso ter muito carinho com esse menino. Esse menino é santista de coração. Santista de nascimento. É um moleque que viveu os corredores do Santos com o pai quando era jogador. Muito tempo. Foi para jogos. Viu o pai ser campeão. Em 2015. Paulista pelo Santos. Um dos últimos títulos do Santos. Moleque que sempre teve uma intimidade com a bola. Eu peço aqui que o torcedor do Santos abraça esse moleque. Como mais uma joia da base do Santos. Ele merece o carinho do torcedor. Talvez também falte esse entendimento. Esse carinho do torcedor. Como tem o carinho do Helder com ele. Da comissão técnica do 17 com ele. Dos psicólogos com ele. Da diretoria com ele. Quando a gente tem que criticar. A gente critica a diretoria. Mas no caso do Juninho. Existe um cuidado todo especial. E é preciso. Agora falta você torcedor. Dar apoio para esse moleque. É importante acompanhar a base do Santos. É importante acompanhar a evolução do Juninho. Filho do Robinho. E nunca. Nunca. Pressioná-lo. Ou lacrar em cima desse menino. Pelo que o pai fez. Fora das quatro unidades. Pelo que o Robson de Souza fez. E está pagando. Não podemos misturar as coisas. Esse vídeo aqui é para mostrar. Eu já falei sobre ele. Conversei com o Helder Campos sobre ele. Há uma expectativa muito grande. Nesse crescimento rápido. Até porque ele está tendo agora uma sequência maior. Como jogador da base do Santos. Vai ter mais frequência nos jogos. E vai mostrar mais o talento dele. Porque ele é talentoso demais, gente. E quando o menino da vila é talentoso. A gente abraça. Abraça. Traz para perto. E ajuda. Então o torcedor do Santos tem que ter todo o carinho com o Juninho. Filho do Robinho. É a geração do Robinho que continua dentro do Santos jogando bola. Com o Juninho. Ali não está o Robson de Souza. Não está. Ali está o Juninho. Filho do Robinho e jogador. Que sempre foi Santos Futebol Clube. Esse moleque cresceu dentro do Santos. E eu admiro muito quem cresce dentro do Santos. Quem tem talento. E quem é joia da base. E esse moleque é uma joia da base. Tá bom? Respeito. Ele é um menino, gente. Um menino. Uma criança. Que perdeu tempo para se formar jogador. Já tem um contrato como profissional com o Santos. Aquele primeiro contrato ele assinou com 16 anos. E que venham outros contratos. Porque eu tenho certeza que esse moleque vai nos trazer muitas alegrias. Mas muitas alegrias mesmo. Juninho. Continua com a cabeça no lugar. Foca no teu objetivo que é o futebol. Se apoia em Helder Campos. Sim. Teu técnico. Se apoia na ajuda psicológica que o Santos oferece a você. Se apoia na tua família, na tua mãe, no teu avô. Olhe para eles. Hoje. Hoje. Você. É um menino da vila. É uma joia que está sendo lapidada pelo Santos. E nós vamos precisar de você. O quanto antes possível. Então. Menino. O meu apoio você tem, Juninho. Porque você joga muita bola. Eu não estou falando só desse lance que eu mostrei. Estou falando de outros e outros jogos que eu vi. O Juninho atuar na base. Porque é muito fácil ser torcedor. Pedir a base e não olhar a base. Não acompanhar a base. Como o Mimi acompanha. Como o Vander acompanha. Como o Renan acompanha. Como tantos outros acompanham. Perguntem a eles. A qualidade desse moleque. Ele só está no Santos. Porque tem qualidade. Mérito dele. Nenhuma influência. Porque é filho do Robinho. Mérito dele. Até porque o tempo que ele perdeu. Já não era mais para estar jogando bola. Por problemas familiares. Repito. Mas hoje. Esse moleque está no eixo. Juninho. Força. Força. E a gente precisa de você logo logo. Tá bom? Estou lendo o comentário aqui. Um abraço. E a gente precisa de você logo logo. E a gente precisa de você logo logo logo. E a gente precisa de você logo logo logo. E a gente precisa de você logo logo logo.